Minhoz e Mariano aqui do meu lado também querem desejar coisas boas pra vocês. Bom galera, nós estamos aqui pra desejar a todos vocês um feliz ano novo, tudo de bom, muita saúde, muita paz pra todos vocês. Isso aí, um ano repleto de alegrias, congratulações, felicidades, muita saúde pra todos aí, viu? Um beijo no coração de vocês.